Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Helena Macedo Pessoal, os desafios de hoje, esses copos aqui Desafio do papel Do papel de ele com esses copos cheios de água Assim, se eu puxar primeiro, eu vou ganhar, se eu puxar primeiro, ela vai ganhar Então, se eu perder, a gente vai fazer outra rodada Então, vambora pro vídeo Pessoal, então se você rasgar, você vai ter que botar o papel e botar no outro lado da ponta Não pode deixar o corpo cair também, né? Se deixar cair, vai fazer outra rodada Não, vai fazer de novo, pessoal Se o copo... não pode deixar o copo cair E se rasgar o papel, tem que puxar o papel pra ponta de novo E botar o copo em cima E ir puxando até chegar aqui sem rasgar o... Copo! O papel O papel Não Então, bora começar Quando a produção falar que pode, a gente já pode E aí, amor 3, 2, 1 e... valendo! E rasgou, rasgou seu papel Volta de novo Vai Peraí E aí, ó Rasgou de novo, ó Botou da onde rasgou, pessoal? Aí, ó É! Ganhei! Ganhei! Uhuuu! Não pode ser muito forte Fala pro pessoal Sim Pessoal, eu perdi Vamos fazer outra rodada Outra rodada, né? Eu acho que não pode puxar muito forte, não Se puxar muito forte, aí não aguento Pessoal, agora é outra rodada Porque eu não fui bem agora e minha mãe foi Então a gente vai na segunda rodada quando a produção falar que pode Vamos lá 3, 2, 1 e... valendo! Ganhei! Ganhei, pessoal! Pessoal, já vai deixando, ó Muito like Se inscrevendo no canal e ativendo no sininho Se vocês gostam de vídeo, bebê Desafio! Muito bem! Ó, pessoal Ó, não pode puxar muito forte Porque senão mole, ó O meu corpo molhado Da minha mãe não tá Porque ela puxa devagar e eu puxo rápido E aí tá um A1 Então vamos lá desempatar esse negócio aí Quando a produção falar Vamos lá 3, 2, 1 e... já A gente ficou de novo, ó Ai, eu ganhei! Uhul! Eu perdi! Eu ganhei! Vamos ver se a gente consegue agora Agora tá 2 a 1 Mamãe tá com 2 e a filhinha tá com 1 Vamos ver se a gente vai conseguir, se ela vai conseguir me ganhar Peraí Eu não consegui ver Se não pega aí, pessoal, tá? 2 a 1 A Helena perdeu aquela rodada A gente vai pra próxima rodada Pessoal, então a gente tá indo pra quarta rodada agora, tá? Vamos ver quem vai ganhar A gente vai fazer só mais 2 rodadas Vamos ver Se a Helena ganhar Aí no caso vai ficar empatado 2 a 2 Aí a gente faz a última pra poder desempatar Né? Então vamos embora Então já vai deixando O like e se inscreve no canal e as minhas anúncias Isso aí, vamos lá Vamos lá A produção tá lá 3, 2, 1 e... já É... Uhuuu Tá quieto assim Ela tá puxando muito forte, pessoal Por isso que ela não tá conseguindo sair dessa parte aqui, ó Tem que... não pode puxar muito forte assim Tem que puxar devagar e com... nem sei Precisão Vai, bota lá Eu que vou fazer o seu, tá? Porque você tá botando tudo aqui, ó É bom aí, pessoal É bom aí Então agora a gente mudou de lado Ela quer ficar desse lado aqui Aí eu vou ter esse lado aqui agora Vamos lá Então vamos lá 3, 2, 1 e... já Parece que ele tá grudando o mídivo Ae... Uhuuu Maravilha mais uma rodada três não três a dois quer fazer mais uma rodada então vamos lá para que rodada é para última rodada que aí no caso a gente vai ver se ela vai empatar comigo né vamos ver se ela ganha essa aí a gente faz outro para ver quem é que vai ganhar agora se eu ganhar essa aí eu ganhei mesmo o desafio vamos lá três dois um e já agora que eu vou rasgar droga agora vamos ver quem vai ganhar que tá empatado pessoal ó que rufa eles estão vamos ver tá três a três é a última rodada para ver quem vai ganhar esse desafio do papel higiênico com um copo de água pessoal vamos lá vamos lá então três dois um e já não vai desistir eu não vou desistir vou fazer outra então já vai se inscrevendo e não vai desistir se inscrevendo e não se esquece de deixar bastante lá e compartilhe o vídeo com os amigos com os familiares com amigos da escola então beijão beijão até o próximo vídeo tchau 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 t